Eu sou uma foca aqui, ó Ai, 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 ai Ó o pau quebrado, vai, eita Sai daí Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu Opa Tu tá aqui de novo, menor Ai, sai Long live the king Todo mundo morreu Acabou Você vai morrer And his name is John What do you know, what do you know And his name is John Cena I believe I can fly No No I don't know What the hell Oh I don't know I'm gonna die 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 O que é isso? O Miserável é um gênio! É o Calvo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achou que eu estava brincando? Ei, 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 ei! Toma! Você vai morrer. Uma dádiva dos ninjas. Você é louco, cachoeira! Eu sei que foi uma aventura. Chá tequila, cachoeira! Não! Para TU ESO, você precisa. Oi! NANII! Morre! O que é isso? O que é isso?